Olá pessoal, seja bem-vindo de novo ao nosso canal, já estava por aqui à sua espera. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos mostrar o encerramento da visita do presidente francês a solo brasileiro e qual foi o resultado disso. Também vamos mostrar que se a eleição presidencial fosse hoje, Bolsonaro ganharia de Lula, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná e advogados de defesa do ex-presidente respondem em tempo hábil a determinação do Supremo sobre a visita à Embaixada da Hungria. São os principais destaques do nosso programa de hoje que está começando agora, acompanhe com a gente. E a visita do presidente Macron ao Brasil terminou nesta quinta-feira em Brasília. Depois de passar longos dias de mãos dadas e caminhando pelas florestas com Lula, o francês vai sentir saudades. Mas foi bonito ver os dois passeando de mãos dadas, vestindo camisas brancas e mangas arregaçadas. Tão lindo! Parecia mesmo, como disseram os veículos, um ensaio de casamento. Mas não se engane, todo mundo sabe o que um pensa do outro. Lula estava cortejando o homólogo francês porque sabe que ele tem sido um dos maiores obstáculos para o fechamento do acordo comercial entre o Mercosul e o bloco europeu. Todo mundo viu as críticas que Macron fez abertamente ao Brasil e ao presidente Lula também. Lula chegou a causar polêmica ao dizer que vai compartilhar com o mundo a exploração da pesquisa das riquezas e biodiversidade do lado brasileiro da Amazônia. O general e senador Hamilton Mourão disparou nas redes sociais que a fala de Lula é notadamente criminosa, uma vez que impacta diretamente na soberania do país e completou com as seguintes perguntas. Aspas. Qual o país que divide o conhecimento de suas riquezas com outros? Onde ficam seus cidadãos? Fecha aspas. E isso é o que tem acontecido de montão. As autoridades brasileiras perderam o controle sobre essa região. O narcotráfico tem aumentado exponencialmente. O desmatamento tem batido recordes históricos. Talvez fosse melhor mesmo aceitar o compartilhamento da soberania, já que as autoridades devidas não estão dando conta do recado. E o próprio Senado também tem a sua parcela nessa culpa. Mourão foi vice-presidente da república, além de ter servido na Amazônia, e nunca conseguiu estancar essa sangria. Macron prometeu um repasse na ordem de 1 bilhão de euros para a região com recursos públicos e privados pelos próximos quatro anos. Mas não se engane, esses recursos serão na maior parte para o lado da Guiana Francesa da Amazônia. E para o lado brasileiro será uma espécie de empréstimo. Não vai ser dado, não vai ser doado, não. Alguém vai ter de pagar por isso depois. Talvez o próprio BNDES, ou seja, dinheiro do contribuinte brasileiro. Com relação ao atual projeto de acordo com o Mercosul, o presidente francês disse que ele é péssimo e que precisa ser mudado. Macron se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin no Fórum Econômico Brasil-França em São Paulo. Ele citou, entre outras coisas, a questão dos agricultores brasileiros usarem pesticidas, que são proibidos na Europa, e fez um apelo aos produtores para que o acordo possa andar. Ele disse, aspas, Pedimos que os agricultores façam o mesmo, que não usem pesticidas. Vamos deixar para trás aquelas ações de 20 anos atrás. Vamos fazer um novo acordo comercial responsável, com causas que garantam reciprocidade com as mesmas exigências de todas as partes. Fecha aspas. Macron pretende firmar outros acordos bilaterais com o Brasil depois de acertar essa questão com o Mercosul. De acordo com ele, os dois países, Brasil e França, realizam trocas comerciais no valor de mais de 8 bilhões de reais por ano, e precisa aumentar. E que várias companhias francesas têm quase 2 mil filiais em território nacional e geram algo em torno de 500 mil empregos. O problema é que as pestes que assolam os campos brasileiros não são as mesmas que atacam as produções europeias. Por isso, a necessidade de pesticidas vai ser bem difícil se chegar a um acordo com os produtores brasileiros. Serão necessários ainda muitos outros passeios de mãos dadas pelos campos verdejantes, tanto do Brasil quanto da França. Sem contar que os agricultores europeus não querem nem mais ouvir falar nesse acordo com o Mercosul, porque estão sendo pressionados a usar as técnicas superadas desses 20 anos atrás que o presidente francês mencionou. Então, toda essa visita representa mais uma balela do que qualquer outra coisa efetiva em benefício do povo brasileiro, do agricultor brasileiro e do sul-americano como um todo. Esse acordo, nas condições que eles querem agora, não vai sair nunca. E o presidente do PP, Ciro Nogueira, divulgou para todo lado o resultado de uma pesquisa encomendada pelo partido em que mostra uma vitória de Bolsonaro sobre Lula se as eleições presidenciais fossem hoje. Nos números apresentados pelo senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 41,7% das intenções de voto. Enquanto Lula tem 41,6%, a diferença é mínima, é pequena, mas já incomoda. Em outra parte da pesquisa, há um empate técnico entre Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Olha aí o que está surgindo, hein? Nesse novo cenário, Lula tem 44,5% das intenções de voto, enquanto Michele vem logo atrás com 43,4%. Ou seja, nas duas vertentes, a situação está difícil para o atual mandatário. Em outro cenário publicado por Ciro Nogueira, os dados levantados pelo Instituto Paraná Pesquisa mostram também um empate técnico entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, e o presidente Lula. O petista soma 43,9% das intenções e Tarcísio avança, alcançando 40,8%. Lembrando que ainda estamos a dois anos do pleito e a popularidade do presidente Lula só despenca. Se continuar assim, não vai dar nem para chegar lá. O que subiu no governo do presidente foi o desemprego, infelizmente. A constatação foi do próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou nesta quinta-feira um aumento de 7,8% no primeiro trimestre, encerrado no mês de fevereiro. Essa foi a taxa mais alta desde agosto do ano passado. Entre os grupos, o número de pessoas ocupadas no setor agropecuário teve uma queda de 5,6%, enquanto no setor industrial teve aumento de 3,1%. Segundo o IBGE, esse resultado já era esperado e que tudo, mas absolutamente tudo, está sob controle. Será mesmo? E chegou a hora daquele recadinho super especial para a saúde masculina. E eu devo dizer que esses comerciais, preste bem atenção, são importantes para nos manter aqui e oferecer sempre um serviço de qualidade para todos. Nós não temos verba de governo, nenhum governo, nem estadual, nem federal, nenhum governo. Por isso, esses comerciais são importantes. Se liga aí, que é bem rapidinho. Olá, pessoal. Nós temos um recado muito importante para você, principalmente, que sofre de ereção. É uma solução fantástica. Quem vai falar sobre essa solução é o André Araújo, que está aqui do lado. Que solução é essa, André? Paulo, prazer estar aqui de volta. Antes de mais nada, parabéns, cara. Obrigado. O retorno que a gente teve, da outra vez que eu estive aqui no seu programa, foi maravilhoso e muita gente que ligou para comprar, dias depois ligou para comprar mais uma quantidade que notou rapidamente a diferença em relação à ereção, em relação a ter o autocontrole no momento de namorar gostoso com o parceiro ou com a parceira. Agora, André, uma pergunta que as pessoas estão fazendo é o seguinte, que é muito comum acontecer com esses outros produtos que estão disponíveis no mercado, que é nariz entupido, depressão, dor de cabeça, taquicardia, sangramento. Acontece isso com o Power 40? De forma alguma. A Power 40 foi utilizada nanotecnologia na produção desse tratamento, justamente para te oferecer o melhor resultado com mais rapidez, porque a gente fala, é imediato, você já vai notar a diferença rapidamente, viu? Sem essas causas, né? Que muitos outros tratamentos proporcionaram para as pessoas, de sangramento, de taquicardia. Pode ter certeza que com o Power 40 isso não vai acontecer. E quem tem problema, por exemplo, de pressão arterial? Olha, quem tem a pressão alta vai adorar Power 40, porque no tratamento tem feno grego. Gente, esse item vem da Europa, ele vai diretamente cuidar da sua parte cardiovascular, diminuindo triglicérides, equilibrando essa questão aí do LDL, do HDL, porque a gente sabe que quando o triglicérides está alto, né? Vai, aumenta a pressão, dificulta a passagem sanguínea, porque vem aquelas formações de placas de gordura. Então, esse tratamento com o feno grego, Power 40 é o nome do tratamento, vai tirar, né? Eliminar essas placas de gordura, facilitando ainda mais o trânsito do sangue. Também é um vaso dilatador, natural. E a gente sabe que o homem necessita de uma boa vasculização ali no órgão genital. O sangue tem que chegar justamente para ele poder ter uma ereção duradoura, rígida, porque tem muito homem que está assistindo a gente, que tem essa dificuldade de ereção. Quando tem uma, fica na dúvida se está, né? Eu não sei nem se eu posso falar assim aqui, meio mole ou meio duro, né? Pode, pode ser. A gente tem que falar a realidade. Tem que falar a realidade. E a questão, quando tem aquela ereção boa, vem a emoção. Aí, a ejaculação precoce. E aí, o que o homem fica com o psicológico afetado? Destruído. E começa a fugir da situação em relação a ter novos relacionamentos, ou até mesmo procurar a pessoa que ama, com medo de passar de novo por aquela situação. Porque ele, na cabeça do homem, ele tem a obrigação de proporcionar o prazer, e o homem tem mesmo que proporcionar o prazer à mulher, mas ele tem aquela obrigação de performar sempre da melhor maneira. E quando ele não consegue, ele se condena. E aí, o psicológico vai afetando. Por isso que esse tratamento trabalha como um todo. A nanotecnologia veio pra nos ajudar e muito. O fenogrego veio pra nos ajudar e muito também nessa questão das emoções, nessa questão de nutrir o organismo. Porque na fórmula tem também várias vitaminas e minerais, além do licopeno, que vai agir diretamente na próstata. Outra questão, Paulo, diabetes. Ah, isso é importantíssimo. Tem diabetes e acha que a falta de ereção é por causa do remédio da diabetes. Não é. É por causa da glicemia alta. Ela estreita a artéria. Por isso que você precisa ter um fluxo ali sanguíneo, né? A sua circulação tem que trabalhar direitinho, como um todo. Não adianta você mexer só numa parte e esquecer da outra. Então, nós temos aqui o Power 40, que vai agir no organismo todo. E outra coisa, a fórmula é tão bacana que não precisa tomar todo dia. Ah, isso que eu iria perguntar. Como é que se toma isso? Quando? Uma ou duas cápsulas a cada três dias. Uau, a cada três dias. Olha só. Agora, faz direitinho. Por que, André? Porque não tem hora pra namorar? É verdade, é verdade. Todo dia é dia? Tem que garantir, né? Exatamente. Tem que garantir. Toma de manhã, enfim. Fica à sua disposição o horário que você vai tomar o Power 40. Agora, a cada três dias, tem que tomar. Pro organismo trabalhar, né? Você vai notar a evolução desse tratamento ficando cada vez melhor. Por isso que eu falo, quem toma, comprova e vive os benefícios. Agora, André, esse é o produto top hoje do mercado. Exatamente. Tem aprovação da Anvisa? Tem aprovação da Anvisa. A fórmula é exclusiva da Max Viril, tá, gente? Se tratamento, o Power 40. Não ache em farmácia. É somente nesse telefone. 0800-323-0090. 0800-323-0090. E quem continua ligando pra gente? Tem algum promoção? Ah, tava esperando ele pedir. Tava esperando ele pedir. Tem que dar. As mil primeiras ligações. Se disserem que estão assistindo aqui o programa do Paulo, fala o nome do programa direitinho. Vai ter 50% de desconto mundial. Uau. Telenotícias. Aí, cara. Telenotícias. Depois tem que me mandar o meu, hein? Eu quero testar. Eu acho que vai ser top. Você vai adorar. Ó, 50% de desconto, frete grátis e de presente na compra do kit vai um massageador que você vai amar. Ó, você nasceu pra ser feliz. Volte a ser novo de novo com o poder nas mãos. Tá certo. Só pra reforçar, o telefone está aqui na tela, 0800-323-0090. Diga lá, Mundial Telenotícias e ganhe 50% de desconto. Não é isso? É isso mesmo. Obrigado, André. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. E é, esses comerciais, como dissemos, são importantes para que a gente possa continuar crescendo. São muito importantes. E agora vamos falar sobre o caso da Embaixada da Hungria e Bolsonaro. Os advogados de defesa dele apresentaram na tarde dessa quarta-feira a justificativa para a visita. Foi uma petição pequena e bem objetiva de apenas cinco páginas. Nela, os advogados dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro, como é de conhecimento público, tem uma agenda de compromissos políticos, nacional e internacional, que, a despeito de não mais ser detentor de mandato, continua extremamente ativa, inclusive em relação às lideranças estrangeiras alinhadas com o perfil conservador. Como a título de exemplo, a defesa citou também que Bolsonaro esteve na posse do presidente Javier Miley da Argentina e recebeu recentemente o convite do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para visitar o referido país, viagem que ainda aguarda a autorização do Supremo? A petição diz que Bolsonaro, de fato, jamais deixou de comparecer a qualquer ato para qual foi intimado, e não foram poucos, sendo conhecidos os seus endereços em Brasília, assim como sua rotina profissional no Partido Liberal. E, por fim, os advogados concluem que são equivocadas quaisquer conclusões decorrentes da matéria veiculada pelo jornal americano The New York Times, no sentido de que o ex-presidente tinha interesse em alguma espécie de asilo diplomático. Conclusão a que se chega, bastando considerar a postura e a atitude que sempre manteve em relação às investigações a ele dirigidas. E é isso aí, exatamente isso aí, nada demais. A questão agora será analisada pelo Supremo, e o ministro Alexandre de Moraes vai decidir o que fazer com o caso, mas como adiantamos aqui ontem, não deverá dar prosseguimento a esse assunto. E agora um pouquinho do Internacional para encerrar. A Rússia prendeu em Moscou cinco jornalistas independentes, sem maiores explicações. Um deles foi a repórter Antonina Favoskaya, apenas por ela ter depositado flores no túmulo do dissidente Alexei Navalny. A Sota Vídeo, empresa para a qual a jornalista trabalhava, disse que mais duas repórteres que foram visitá-la na cadeia também acabaram presas. Outros dois jornalistas de outros veículos independentes foram presos na manhã desta quinta-feira também. Este jornalista, que você vai ver agora, disse que estava fazendo uma filmagem perto da casa da primeira repórter detida, quando foi atacado por agentes do governo que o espancaram bastante. Desde o lançamento da ofensiva contra a Ucrânia, a Rússia proibiu e tentou bloquear toda a imprensa independente do país. Muitos jornalistas fugiram para tentar realizar os seus trabalhos de fora da Rússia. Mas os que permaneceram e que permanecem até hoje estão sofrendo com a repressão do governo Putin. É exatamente assim que funciona na Venezuela de Nicolás Maduro, em Cuba de Miguel Díaz Canel e também na Nicarágua do ditador Daniel Ortega. Ortega, inclusive, mobilizou cerca de 4 mil soldados para reprimir as celebrações da Páscoa. E nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Esperamos que você tenha gostado bastante, nesse dia mais tranquilo, em ritmo de feriado prolongado. Se sim, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. Um grande abraço, obrigado por tudo e pela companhia, e que tenhamos todos um excelente feriado de Páscoa. Lembrando que a sexta-feira é santa, motivo para muita reflexão. Um grande beijo e nos vemos de novo na próxima edição. Até lá!